Fala galera, beleza? Bom, aqui estou eu pra falar mais uma vez de um canal que está aí meio que prestes a ser deletado do YouTube. E quem me acompanha aqui no canal sabe que só na semana passada eu falei de três canais que estão passando por isso. Dois deles levaram um strike e realmente acabou, que é o Gerson Albuquerque e o Henrique Medeiros. E outro que teve o seu alcance cortado, que no caso é o Pedro Estrapasson. Ou seja, o YouTube não entrega mais os vídeos dele pra ninguém. Ele tem dois milhões de inscritos e só 1% dessas pessoas assistem o canal dele. Mas enfim, eu estou aqui pra falar de outro canal. Um canal que na minha visão eu acredito que até demorou pro YouTube tomar uma atitude. Esses outros três canais que eu falei aqui antes mereciam muito menos tudo o que aconteceu. E esse canal que eu vou falar aqui ainda está de pé. E sim galera, eu estou falando do Daniel Bach. E antes de eu falar tudo isso aqui galera, eu já vou adiantar pra vocês que eu estou correndo um risco muito grande de levar um strike aqui. Por dois motivos. Um por estar mostrando conteúdo impróprio. Eu acredito que só por eu falar desse cara talvez o YouTube queira meio que me censurar. E censurar com toda a razão do mundo. E a outra é que talvez essa pessoa acabe pedindo um strike do meu vídeo. Porque eu acredito que isso daí já aconteceu. Há mais ou menos um ano atrás, um dos maiores canais de opinião gravou um vídeo a respeito do Daniel Bach. E esse canal eu digo. O vídeo tomou uma proporção gigantesca. Pegou muita visualização e o Daniel Bach realmente ficou muito famoso de uma forma negativa. Mais do que ele já era né. Só pelo seu próprio conteúdo. Mas a questão é que eu fui lá no canal do Digo dar uma procurada nesse vídeo e ele simplesmente não existe mais. O vídeo desapareceu. Então eu não sei se o Digo retirou da plataforma. Ou se o YouTube detectou ali conteúdo impróprio por estar falando dessa pessoa. Ou se esse cara pediu um strike no Digo. Mas enfim, outros canais de opinião que falaram aqui a respeito dele e que até intitularam ele como o pior canal do YouTube. Ainda estão com seus vídeos de pé. Eu acredito porque não repercutiu muito. Um desses canais é o Storminho. E assim como o Storminho falou, já vou deixar claro aqui pra vocês. Se você já se espantou com as Thumbs lá do Hulk BR. Eu já vou adiantar pra vocês aqui que as Thumbs do Hulk BR são fichinha perto do que esse cara fazia dentro do YouTube. Conteúdo, galera, semi-parnográfico mesmo. São vídeos com título Thumb e conteúdo tão impróprio, galera. Que eu não vou tentar nem reproduzir aqui um pouco desses vídeos. Ou até mesmo mencionar o título e as Thumbs. Porque de verdade, galera, é algo assim que te enoja. Eu já usei esse canal aqui como exemplo em outros vídeos. Eu só não citei o nome dele. Mas eu sinceramente não sei como esse canal durou tanto tempo dentro do YouTube. E na semana passada ele postou um vídeo aí dizendo que é o fim do canal. Que o YouTube tá dando um strike atrás do outro nele. E que do jeito que as coisas estão, provavelmente o canal dele não vai durar muito tempo. Eu tô longe de julgar as pessoas aqui. Eu não costumo falar quem deve ter canal ou não. Qual conteúdo é bom e qual conteúdo é ruim. Mas diante de tanto conteúdo impróprio que esse cara já trouxe dentro do YouTube. Eu sinceramente não consigo sentir pena. Aí ele faz um vídeo ali todo se vitimizando. Falando que o YouTube não deixa ele trabalhar. E que o canal dele provavelmente vai chegar no fim. Mano, ele teve a cara de pó de falar que o YouTube não deixa ele trabalhar. Um canal que nem deveria estar na plataforma. E o cara ainda tá reclamando. Eu não sei o que que tá acontecendo com o YouTube. Que ele está deletando todos os meus vídeos. Tem muitos canais com conteúdos impróprios na plataforma. E o YouTube não faz nada. E o meu canal ele está perseguindo. Ah, mano, pelo amor de Deus, cara. O teu canal é referência em conteúdo impróprio. Se tinha um canal que o YouTube já deveria ter tomado uma atitude é o seu. Então não venha se vitimizando falando que o YouTube tá te perseguindo. Tem canais com conteúdos muito mais amenos do que o Daniel Bach que já levaram strike. E o cara ainda continua de pé. Continua postando vídeo. E ainda tá reclamando do YouTube. Ah, mano, na moral mesmo. Eu fico puto, galera. E a culpa é tão do YouTube que ele mesmo fala no vídeo que ele fazia um conteúdo com... Puta rio. A maioria dos vídeos que tem muito conteúdo... De puta rio. De puta rio. Eu tirei as capas, mudei título, mudei tag, mudei muitas coisas pra não tomar strike. Porque o YouTube mudou. De puta rio. De puta rio. De puta rio. E agora que o bicho tá pegando, ele foi lá simplesmente mudar os títulos e as thumbs. Tentando transformar o canal dele numa coisa que nunca foi. Algo meio que family friendly. Ah, e agora esses meus vídeos a gente só fazia trollagenzinhas. Ah, pra merda. Ah, mano, tem que ser muito cara de pau. Na moral mesmo, pra tentar amenizar tudo isso com uma cara de choro e cara de coitado. Então, mano, o mínimo que você deveria fazer é deletar todo esse seu conteúdo aí impróprio. Que você sabe que é impróprio. Você mesmo falou isso no seu vídeo. De puta rio. Batendo o peito e falar, não, eu fiz errado. Eu sabia o tempo todo que esse conteúdo era impróprio pra plataforma. Então, como homem, eu bato aqui no meu peito e eu falo, não, eu fui culpado. Não fica botando a culpa no YouTube. Na moral mesmo, tenha um pouquinho mais de atitude. Seja um pouco mais responsável e assuma as consequências dos seus erros. Você entendeu, velho? Eu normalmente não me exalto nos vídeos. Eu tento ser o cara mais gente boa possível. E como eu disse, eu não tento opinar em que conteúdo é certo ou errado. Mas diante de tudo isso, pelo amor de Deus, cara, não tem como defender e não tem como ter pena. Aí eu tava pensando comigo, nossa cara, acho que eu fui muito radical falando dessa pessoa desse jeito. E que, entre aspas, ela merecia um strike. Talvez o cara não sabia muito o que tava fazendo e todo esse susto vai fazer com que ele mude. Porque realmente, naquele vídeo dele, dá pra ver que ele tá bem abatido. Mas não, galera. O cara, ele não tem limites. Mesmo diante de tudo isso, depois dele postar esse vídeo dizendo que acabou tudo, que acabou o canal dele. Ele postou um outro vídeo com o simples título de... Dei o famoso melzinho pra minha namorada. Ah, vá a merda! Puta que eu pariu! Ah, maluco, puto que me pariu! Me desculpa o palavrado, galera. Eu não costumo falar isso aqui. Mas, realmente, eu fico estressado com tanta falsidade. Mas, enfim, galera. Esse canal aqui é o canal com o maior conteúdo impróprio, eu acredito, que do YouTube Brasil. Eu, sinceramente, não vi nenhum canal pior ainda. E, sinceramente, o YouTube demorou pra tomar uma atitude. Enfim, eu vou ficando por aqui. Eu nunca enrolo no final. Valeu, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho